Olá curiosos, nosso calendário registra o dia 21 de março, a última segunda-feira, como o dia universal do teatro, e o dia 27 de março, neste sábado, como o dia mundial do teatro e dia do circo. Então, temos mais umas duas ou três datas sobre isso no calendário. Para uma atividade ter tantas datas comemorativas, é porque aí tem história. A atividade teatral é mais do que apenas uma forma de arte, ela nasce da necessidade de comunicação de um ser humano com o outro. Isso desde quando a gente se constituiu como espécie homo sapiens, há uns 300 mil, 350 mil anos. Antes que a gente desenvolvesse um idioma, nós já tínhamos que nos entender, e aí está a raiz do teatro. Quando à noite, em volta de uma fogueira, alguém ficava contando como é que tinha sido a caçada daquele dia, já estava usando recursos teatrais que praticamos até hoje. Depois vieram conversas mais sérias, quando os nossos antepassados tiveram que falar com deuses. E aí acabaram por surgir as demais artes, pinturas nas paredes das cavernas, dança da chuva, hinos a deuses e heróis. E desde a Grécia Antiga, Dioniso é o deus da fertilidade, do vinho e do teatro. Em seus ritos, as dionisíacas tinham as suas aventuras e desventuras relatadas em cantos parecidos com ladainhas católicas, que não chega a ser uma coisa muito animadora. É mais para narrar os feitos. Ah, viemos falar dos feitos, do grande deus de Dioniso, porque o grande deus de Dioniso, quando ele nasceu, foi perseguido pelo... Durante algum tempo, esse foi o ritual. Mas começaram alguns desses recitadores de tirambos, começaram a se destacar. Foi o caso de Tespes de Icária, que nasceu por volta de 550 a.C. e morreu aos 50 anos. Pois bem, em novembro de 534 a.C., Tespes foi chamado a Atenas, porque iam fazer uma coisa inteiramente nova por lá. Um concurso de tirambos. E ele compareceu, aquela seria a festa da grande dionisíaca, a maior celebração anual em honra a Dioniso. E ele se apresentou mostrando um novo jeito de entoar esses cantos. O que ele fez? Em lugar, ele tinha um coro com quem ele dialogava, mas em lugar de dizer, Vim narrar os feitos do grande deus de Dioniso, que o grande deus de Dioniso nos protege. Ele disse, eu sou o Dioniso. E vim contar o que me aconteceu. Pois quando bebei ainda, fui perseguido pelo... Hã? Hã? É uma coisa completamente diferente e ninguém nunca tinha visto aquilo. Foi um sucesso instantâneo. E é claro que ele ganhou o festival, foi o grande vencedor do concurso. E aí, usando uma carroça com o palco, levando alguns amigos para fazerem o coro, ele saiu caminhando, viajando pela Grécia, levando esta nova forma de se louvar, não só o deus de Dioniso, mas qualquer divindade, qualquer herói. Ele ia apresentando aquelas histórias maravilhosas da religião grega, que hoje a gente chama de mitologia grega, mas era a religião deles. Tão importante para eles quanto as nossas são para nós. Os festivais de teatro substituíram o concurso de tirambos. Os vencedores desses festivais anuais não ganhavam dinheiro, mas havia um imenso prestígio na cidade. Eram reconhecidos como cidadãos importantes que contribuíam para a coletividade. Ali, o teatro servia para a educação do cidadão, para a formação do cidadão. A ação no palco era, e ainda é, um laboratório da vida humana. E, em meio ao entretenimento, você observa como a vida é, ou poderia, ou deveria ser. E sai do teatro refletindo sobre isso, discutindo, conversando, mesmo que você vá comer uma pizza depois. O teatro grego durou enquanto durou a democracia grega. Em Roma, o teatro foi aceito apenas como diversão, sem contestação nenhuma. E o cristianismo acabou de vez com ele. A atividade sêneca foi proibida pela igreja cristã no século V, mas voltou no século X. Ah, como é doce a vingança! Porque a igreja descobriu que ele era muito útil para formar o cidadão do mundo cristão. O mesmo que os gregos já tinham pensado mil e quinhentos anos antes. É isso. É voé! Viva o teatro!